Olá, dorminha pré-1, tudo bem, meus amores? E hoje nós estamos começando mais uma semana de atividades. Que coisa boa, não é mesmo? Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia de estudar e dia de se aventurar com as nossas atividades do livro. E essa semana tem criação. O que será que nós vamos criar juntinhos, hein? Bom, meus amores, para começarmos a nossa semana bem legal, vamos fazer a nossa oraçãozinha juntos? Mãozinha de oração, orinho fechado. Meu querido e bondoso Deus, obrigado, Pai, por mais uma semana de atividades que se inicia. Pedimos, Senhor, que venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, a nossa escola, nossa família, nossos amigos, as profs. Em nome de Jesus, amém. Agora, meus amores, vamos pegar o livro lá na página 100. Como é que é o número 100? 1, 0, 0. Isso aí. E lá na página 100, nós vamos encontrar num numeral. E é o número 6. Vamos ver aqui? Este é o número 6, que representa 6 unidades. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nesta linha vocês vão passar por cima do pontilhado e depois copiar novamente nas duas linhas abaixo. E a profe trouxe 6 objetos. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número 6 a gente faz com uma mão cheia. Mais um dedinho. Agora, a profe desafia vocês a buscarem aí na casinha de vocês 6 objetos também. E vamos contar até 6. Certo? Depois dessa atividade, nós vamos para a próxima página. E na próxima página, galerinha, nós vamos entrar no mundo de mais um brinquedo voador. Será o nosso segundo brinquedo voador. E que brinquedo será que é esse? Aqui, a profe vai colocar uma musiquinha para vocês escutarem. Enquanto vocês vão desenhar o brinquedo voador. Vou dar a dica. Olhem aqui no livro. As crianças estão brincando com uma corda. Que brinquedo será que vai ser aqui? Isso mesmo. É um balão. E aqui nós temos uma charadinha que a profe vai ler para vocês. O que é o que é? Vazio, sou pequenino. Cheio, sou dançarino. Se eu estourar, posso te assustar. Quando fujo da mão, sou a maior confusão. Sou o balão. Muito bem. Então, agora a profe vai deixar a página para vocês e a musiquinha do balão para vocês poderem terminar essa atividade desenhando os balões aqui da menina e do menino. Certo? Então, vamos lá. Os balões são vermelhos. Os balões são azuis. Os balões são verdes e amarelos também. Gostaram da atividade? Viram só que legal? E agora, aqui na página 102, 102, nós temos vários balões. Vocês sabiam que o balão também é chamado por outros nomes? Vamos acompanhar aqui no livro com a profe? Olhem só. Aqui, nós temos a palavra balão. Aqui, bexiga. E aqui, bola. Porém, falta a última letra em cada um. No livro da profe, já está aparecendo qual é a vogal para poder ajudar vocês. No balão, falta a letra em cada um. Então, vamos colocar a letra em cada um. Na bexiga, termina com A. E bola também termina com A. Então, nós usamos as vogais O, A, A. E agora, aqui nesses balões, vocês vão encontrar a letra B, que é essa letra aqui, a letra inicial da palavra balão. Bexiga e bola. Vocês vão encontrar aqui e vão pintar apenas a letra B. Certo, galera? Conto com vocês. Pintei bem bonitinho dentro do espaço. E nessa página aqui, que é a página 103, olha que espaço grande que nós temos. O que nós vamos colocar aqui? Nós vamos recortar figuras que iniciem com a letra B. Posso dar umas dicas? Vou dar umas dicas para vocês. Borboleta, bicicleta, baleia, bolacha, biscoito, bala e deu. Profe, não falar mais nada. Agora é com vocês. Quero essa página bem colorida e bem caprichada. Certo, galera? Ah, então tá bom. E aqui, a nossa última página de hoje, que é a página 105. A prof vai deixar novamente uma musiquinha para vocês. E vocês vão poder colorir com tista dedo. Olha que legal. Vocês vão colorir toda a página que tem a música do Caicá e Balão. Mas a prof vai deixar a página para vocês com uma musiquinha. Para vocês fazerem esse desenho bem colorido. Certo, galera? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.